Irmão, não vai chegar ninguém aqui não, velho Não vai chegar ninguém aqui Tá aqui não? Tá aqui não, tá aqui não Tá aqui não, velho Tá aqui não, velho Tá aqui não, velho Que cara safado Oh! Tá aqui não, velho Meu Deus, é só deixar essas duas armas aqui, meu Deus Sai ou não sai? Que porra é essa aqui, mano? Se eu perder isso aqui eu vou ter que ficar mais tempo fazendo depois do corre Tá aqui não, velho Tá aqui não, velho Já era Se eu guardar eu vou... Vou guardar, mano Foca na missão, porra Isso aqui vai dar merda Tchau 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 Qual é, qual é, qual é, qual é? Desce aí, mano. Desce aí, desce aí, chefe. Bora, irmão, vai. Desce aí, você tá não. Deixa no Civic aqui. Entra no Civic, entra no Civic. É, irmão, você tá com o rádio, tá com o celular? Tô, quer que eu te passe aqui, velho? Me passei, me passei, os dois. Você tá onde? Você tá onde? Eu tô indo buscar ele. Tenta, gente, entra. Ele é muito rápido, eu sabia que ele ia... Vamos lá. Caralho, que tanto de gente. Tá com algum bagulho aí, irmão? Faca, arma. Já mandei tudo, já mandei tudo. Tô com nada, tô com nada. Passa logo aqui, passa logo aqui. Tô com ele. Tá, demora, eu sei, tá certo? Mano, isso aqui não é roteiro não, chat. Eu juro por Deus, mano. Não sei nem quem é esses caras, mano. Por isso que eu guardei. Ele passou pra mim aqui. Eu ia trocar tiro, os caras iam me matar, eu ia ter que fazer tudo de novo. Isso aqui eu não vou falar que... É, os caras me achou, né, mano? Meu carro tava ali, eles reconheceram o carro. Cala que eu tô dando o meu irmãozinho. Dylan, Dylan. Aconteceu alguma coisa, velho? Eu acho que você vai saber, mano. Eu acho que você vai ter que ver. Puta que pariu De novo Marca não, pai, marca não, desemarca sim O cara saiu, o cara saiu, o cara saiu Ele tava naquela casa lá? Aquela lá mesmo, pelo menos Caralho, lá dentro vem ninguém, mano Ixi Vou descer aí, pai Espera aí, paizão Javes também Relaxa, relaxa Bora, irmão, chega aí, vamos lá pra dentro Bora, bora Entra a porta aí Pra cá, pra direita aqui Aqui, ó, vem cá Pegue aí Sobe Fechou Coisa aí, ó Onde? Aqui mesmo Aqui mesmo Tive isso aqui Caralho, cusado Tá ligado, né? Caralho, do nada Doas motos Dá pra escutar aí debaixo Foi, 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 tá sem Fiquei nada Não, a gente tá aqui em cima do bagulho Tá sem nada? Tá sem nada, sem rádio, só Você só tinha celular, só, paizão Celular e rádio Passei pro motor ali Do, do carro Não, demorou que só veio Só recebi o celular, só Então deve ter ido pra alguém De dentro do carro, lá, velho Dale No E . . . . . Cê tá suave, mano? Cê tá com sede, cê tá com fome com o bagulho, né? Não, tá, meck. É isso. Visão ou dá boca? Visão. Sim, a gente tá aqui dentro. Aqui. Cê já viu? Cê já já já. Cê já já já. Cadê ele? Cê já já. Opa! Ô, tá me ouvindo? E aí? Tô. Tô sobre alguma coisa, eu te li que falo. Fechou. É, então você que é o Dylan. Isso, isso. Tudo bom, meu querido? Visão. Já, já. Então, vou direto ao ponto com você. Me passaram aí que você tá com algumas informações, algumas coisas aí, tá ligado? Sobre a rapaziada que trabalha na cidade aí. Uhum. O que que cê tá sabendo? Ah, não sei, não sei da rapaziada que trabalha na cidade não. Sei do meu redor, né? Da rapaziada que eu ando. E o que que você sabe? Mano, nada demais, tipo... O básico. Básico o quê? Tipo o quê? É só você me perguntar o que que cê quer saber. Eu quero saber o que você sabe. Pô, sei que existe grupos ilegais na cidade. Sei que tem uma rapaziada aí que é da pesada que não dá pra mexer. Sei que existem drogas rodando por aí. Sei que existe produto rodando por aí. Que grupos? Nomes. Que drogas? Quero nomes, quero saber tudo que cê sabe. Putz, mas... Eu acho que o que eu sei... No difere de alguém que tá na praça sabe, sabe? Tipo, eu sei que todo mundo sabe. Com certeza, absoluta. Depende muito. Eu tenho certeza absoluta. Tipo, vocês eu não tenho nem ideia de quem que vocês são, entendeu? Mas se a pessoa fica na praça, como que ela vai saber a rapaziada da pesada? Porque normalmente a rapaziada da pesada deixa escapar alguma coisa, tem familiar e tudo mais, e eu não sei nada mais que a galera não. Só coisa de fofoca mesmo. E o que que você sabe de fofoca? Olha, te falar... Que quem me passou o trabalho de atrás de você e te perguntar isso... Eu tenho certeza que sabe muita coisa. E ela não ia pedir pra eu te perguntar isso à toa, tá ligado? E você não estaria aqui à toa? Então coisa de praça você não sabe só não. Alguma coisa você tá mexendo, tá envolvido, porque não iam mandar eu ir atrás de você à toa e imobilizar esse tanto de gente não. É, inclusive eu tô até surpresa também, não esperava isso aqui não. Pois é. Então começa a desempuxar aí, vai. Tá, é, eu sei algumas coisas tipo... Que a Dragona vende arma. Sei que... A favela do Porto tem droga. E sei que... O Toduro vende munição. Entendi. Como que você conseguiu essas informações? Porque eu converso com eles, fazem parte do meu dia a dia. Alô? Você que tá me ligando, você deveria saber, ué? E eles te falaram assim do nada, ou você que perguntou? Não... Convivência, né? Relacionamento. Aí eles confiaram a você essa informação? Exato. Entendi. Então você é uma pessoa muito próxima a eles então, né? Próxima, próxima. Tô com conexão bem íntima. Isso. Oi? Como assim? Que ele lá? Se não é o número aí é foda. É. Tem que ter certeza. É melhor ligar no que cê tem? Aí é foda, hein? Nenhum dos... Tá. Então cê não sabe... Por que esse tanto de gente tá atrás de você? Não sei, não sei. Entendi, entendi. É bem requisitado na cidade esse cara, né? É. Pois é. Vou te falar. Alguma coisa você tem. Eu vou descobrir melhor depois. Sem problema. Como é que é? Acho que não é difícil de me achar não. Tô sempre por aí. Leva ele lá pra liberar ele. Tô liberado? Vai, pode ir. Obrigado. Tamo descendo com ele aí. Tá moscando aí não? Pô, furaram o pneu do meu carro, né? O carro dele tá aonde? Lá furado o pneu. Aonde? No mesmo lugar. Do posto. Pega um carro com quatro portas aí pra levar ele. Vamo lá então. Pega a moto lá, pega a moto lá. Aqui dentro? Ô, seu Dylan. Oi. Cuidado com as informações que você anda procurando na cidade, viu? Com certeza. Leão, leva ele. Vamo lá, vamo lá. Entra aí. Cadê? Vê se tu pegou o rojo dele aí, mano. Eu não peguei não, o que que pegou? Cadê teu marido? Vem aqui, ô... Coisa. No Civic, vem cá. Vem cá. No Civic. Não, eu não fui acelerado de nada. É tanta忌ência. É muito melhor que era efeito. Então eu voucriptionar o carro na cidade. V Mirei, eu já tenho um papo lá. ��... Que preocupação! Tantoalth喔 que ele rezou ai. Ele pudeennen ticker pra mim. Tu vê que euавливado um carro tempo.